Chegamos em Fortaleza, último dia de hospedagem. Amanhã a gente já volta pra São Paulo. Estamos no Mercury, Fortaleza, Meireles, tá? Fica perto da praia, não é beira-mar, tem uma rua ainda antes. Vou mostrar aqui pra vocês o quarto, tá? Uma dificuldade que a gente tá tendo em todos os hotéis aqui, meio que do Brasil até. Não é só daqui não, viu? São Paulo também. E quando a gente foi pra Porto Alegre e Gramado, a gente também percebeu a mesma coisa. Os funcionários não sabem nada sobre o programa All Accor, que é o antigo Le Club Accor. Não sabem nada sobre os benefícios de upgrade, benefício de All Come Drink. Se você não pedir, eles não entregam. Então, se você faz parte do programa, tá pagando, tá juntando pontos, agora tem a assinatura, né? Lembre sempre de exigir os seus benefícios no check-in, tá? E cuidado, se você for pedir upgrade, não faça check-in antecipado, porque daí você vai ficar naquele quarto lá. Talvez não consiga mudar pra um quarto melhor, tá bom? Vou mostrar o quarto aqui pra vocês. Conseguimos o upgrade. Demorou uns 40 minutos ali na recepção, o atendimento. Não tinha fila preferencial pra quem era participante do Le Club, do All, né? Do programa. Só tinha uma pessoa atendendo, dois balcões de atendimento. A moça fez eu entrar na fila atrás de outra pessoa. E assim que eu entrei atrás de outra pessoa, chegou um grupo de 30 pessoas. E aí veio mais uma atendente e atendeu, adivinha quem? O grupo de 30 pessoas antes de mim. Então, a gente demorou porque... Obviamente, a menina que atendeu a gente não sabia tudo. Ela foi bem devagar ali porque ela está em treinamento, né? Enfim, conseguimos chegar no quarto. Conseguimos o upgrade. Tivemos que esperar limpar o quarto e arrumar. A confirmação do pessoal da limpeza, se o quarto estava pronto ou não. Estamos num quarto aqui que tem vista parcial pro mar. Praticamente de frente pro mar, exceto pelos prédios que estão exatamente à frente do hotel. Mas ele é meio circular, então tem uma vista sim, tá? Vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar o quarto, tá bom? Quarto de casal. Nossa diária aqui. Eu já tinha uma diária antes que estava dando em torno de R$375,00, tudo, taxas e café da manhã. E aí eu troquei porque daí a gente decidiu ir lá pra Guaramiranga, né? Pra Pacoti. Então eu refiz a diária. Não consegui alterar porque o telefone dos hotéis aqui de Fortaleza estavam todos inoperantes. Nem a central do Acor, do UOL, conseguiu falar com eles, então eu precisei cancelar e fazer do zero a reserva de novo. Aí eu peguei uma nova tarifa. Então, a diária aqui, nesse hotel com café da manhã, saiu por R$400,00 e uns quebradinhos, tá bom? Vou mostrar o quarto pra vocês. Como sempre, começando aqui pela porta, tá? Aqui é a entrada. Aqui já tem a cama com um painel bem bonito atrás do mar. Aqui, mesinhas, cabeceira, com tomada, um apoiozinho, dos dois lados é igual, do outro lado tem telefone, televisão ali. Aqui são as nossas coisas, a gente tá no final já. A gente ganhou uma cesta maravilhosa da família Velaço, lá do Carlos, é da Elisabeth, da Marina. Esqueceram a garrafa no carro. Aqui tem quadrinhos de decoração, ar-condicionado, uma mesinha de apoio, televisão que eu já mostrei, cama king-size e aí o quarto. Depois eu mostro a vista, calma. O suporte pra colocar a mala. Aqui o outro criadinho, ó. Desse lado não tem tomada, mas tem o telefone e tem os interruptores aqui dessas luzinhas aqui. Deixa eu ver. Ah, tem uma tomada ali atrás, ó. Lá embaixo tem uma tomada. Pronto. Aqui, frigobar, comidinhas, tá? Isso aqui não é gratuito, então tem o preço delas aqui, ó, do minibar. Tem o QR Code aqui pra você saber o preço de cada coisa aqui do minibar, tá? Vamos abrir aqui. Aqui é a nossa bolsa aqui. Deixa eu botar aqui. O que que tem no frigobar, olha? Refrigerante, cerveja, suco, água de coco, toddy e água, tá? Mais uma cama aqui pra um terceiro hóspede. Senhor William. Mais um ar-condicionado. Olha que legal. Outra janela. Tem um varandão ali. Tem um armário aqui, ó. Um roupeiro. Cofre. Toalhas extras. Os cabides. E prateleiras aqui. Quatro travesseiros na cama. Mais dois travesseiros aqui, que a gente vai usar também. Espelho. Quase dá pra ser de corpo inteiro, né? Faltou aqui a perna. Então, aqui fica a pia. Sabonetinhos. Secador. Espelho de maquiagem ou pra fazer barba, tá? E aqui a ducha e o sanitário, tá bom? Então, toalhas de banho, toalha de rosto. O tapetinho tá aqui. Tem ducha higiênica, né? Aí aqui a ducha do banheiro, né? Tem água quente, água fria. E o shampoo, sabonete líquido. Tudo da Fitoervas. Isso aqui é o quê? Não consigo virar. Deve ser o condicionador. Porque esse é o shampoo. Tá tudo cheinho. Tô reposto, então. E aqui ainda pode pôr mais uma coisa que seja pessoal pra você tomar banho. E tem uma coisa legal aqui, gente. De praia. Vou mostrar pra vocês. Cadê ele? Cadê? Cadê o ai? Pera aí. Deixa eu achar. Tinha aqui, tiraram, ó. O resquício ali do furo onde ficava. E aqui desse lado, ó. Onde prendia. O que que é isso? Isso seria um varalzinho retrátil. Então, a ponta dele lá com a cordinha ficava daquele lado, né? Aí você vem puxando a cordinha e trava ela aqui. Nessa outra pecinha. Esse tipo de varal retrátil tem muito em... Na Europa a gente viu, nos Estados Unidos. E em banheiros das cabines dos navios de cruzeiro. Se você já andou de cruzeiro e não sabia disso, você não viu. Mas ele está lá. Bem na... Onde fica a ducha ali. Na localização da ducha mesmo. Do chuveiro, tá? Vou mostrar a vista agora, tá bom? Bom, então a gente está aqui na cama, ó. E a vista que a gente tem é essa panorâmica aqui. Vou devagarzinho pra câmera ir ajustando aqui, ó. A luminosidade. Olha, praia de Irassema, Meireles aqui, né? Tá essa junção. Se caminhar pro lado de lá é praia de Irassema. Então, tem esse prédio na frente. Mas dá pra ver o mar dos dois lados dele aqui. A gente pode andar até aqui, ó. Aqui é a rua. E ali na próxima quadra você já está na praia. Ó. Aqui a gente pode ir pro outro lado, ó. E vai indo, hein? A janela aqui. Ó o William lá. Dá pra ir. Passar por baixo aqui do ar-condicionado, dá pra ir até lá, ó. Olha esse apartamento. Show, né? Bom, então é isso. A viagem foi muito boa. A gente aproveitou muito. Conheceu bastante coisa do Ceará. Claro que não deu pra conhecer tudo do Ceará, né? 17 dias. Então, a gente conheceu muito mais do litoral do que do interior e da serra, né? Pudemos conhecer um dia ali a região da serra, que é muito bonita. Tem outras regiões de serra também, com cachoeira, com cavernas e tal. Que é o Bajara também, que a gente quer conhecer ainda numa próxima viagem. Então, mas o que a gente pode dizer é que excelência de hospitalidade, excelência no acolhimento, carisma de todas as pessoas, entendeu? Assim, uma coisa que é natural deles. É quase que instintivo, assim, o acolhimento e o carisma, o carinho com quem é de fora, em ser solícito, em oferecer ajuda sem que você peça, né? Então, isso foi muito importante pra fazer com que a viagem fosse muito mais proveitosa, muito mais satisfatória, muito mais relaxante pra gente. A gente se sentiu acolhido e tranquilo, seguro o tempo todo, né? A gente pôde... Aqui em Fortaleza é uma cidade maior, é uma cidade com mais pessoas, então a gente tem mais cuidado. Mas em todas as outras cidades que a gente passou, do litoral às menores, a gente andava tranquilamente com o celular na mão, filmando, falando, tirando foto. E é muito tranquilo, tá? A gente não é de sair à noite, então tudo foi feito durante o dia, né? Mas é assim, venham sem medo que o Ceará tá aqui pra abraçar vocês. Foi assim que a gente se sentiu. Então é isso, fiquem com os vídeos. Se vocês gostaram, eu vou deixar mais imagens aí do que a gente vai fazer hoje, passeios e tal. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? Fiquem com Deus e boa viagem pra todos vocês. Fiquem com Deus e boa viagem pra todos vocês. Fiquem com Deus e boa viagem. Fiquem com Deus e boa viagem. Fiquem com Deus e boa viagem. Fiquem com Deus e boa viagem.